O descarte de medicamentos vencidos, ou que não precisam mais ser utilizados pelos consumidores, requer cuidados especiais. Esses produtos são compostos químicos que, se jogados no lixo comum ou em vasos sanitários e pias de banheiro, contaminam a água, o solo, os animais e também colocam em risco a saúde pública. Segundo a Anvisa, cerca de 20% de todos os medicamentos que utilizamos são descartados de forma irregular. Para mudar essa realidade em Santa Catarina, a Assembleia Legislativa aprovou a lei que institui a logística reversa de medicamentos. A iniciativa de autoria do deputado Kennedy Nunes, do PTB, já foi sancionada pelo governo do Estado e determina que farmácias, drogarias, laboratórios, clínicas e outros estabelecimentos de saúde disponibilizem caixas de coleta de medicamentos vencidos ou em desuso, sejam eles de uso humano ou veterinário. A lei estabelece ainda que a responsabilidade quanto à destinação final dos medicamentos descartados deve ser compartilhada pelos importadores, fabricantes, distribuidores, comerciantes e consumidores, em consonância com a resolução da Anvisa, que regulamenta as boas práticas de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde.